Álcool e direção, mais uma prova de que realmente eles não combinam. No último sábado, a jovem Antônia Brenna Ribeiro da Silva, de 24 anos, e seu esposo Maxwell Scarpatti Tavares, de 27, estavam em uma pizzaria do Balneário Linharense de Pontal do Ipiranga. Eles estavam sentados em cima da calçada do estabelecimento quando foram surpreendidos pelo motorista Luiz Carvalho de Oliveira, de 37 anos, morador de Pedro Canário, visivelmente embriagado. Segundo moradores que presenciaram a cena, o veículo Ford Pampa Verde arrastou Antônia, grávida de sete meses, até um canteiro de árvores que fica no meio da avenida. Uma estudante que viu toda a cena disse que ela só não foi engolida pela roda por causa da cadeira, que ajudou a proteger o corpo, mas não a cabeça. Luiz tentou fugir do local, mas foi contido por populares até a chegada da polícia. Segundo o doutor Cardia, médico do Hospital Rio Doce, Antônia teve o couro cabeludo arrancado e precisou ser imediatamente submetida à cesariana para a retirada do bebê. A jovem Antônia, de 24 anos, foi trazida aqui para o Hospital Rio Doce, O bebê que nasceu prematuro também está aqui. Mãe e filho estão em estado grave. Maxwell sofreu apenas alguns ferimentos pelo corpo e passa bem. O juiz já decretou a prisão do responsável por toda essa tragédia. Segundo o delegado regional de Linhares, Walter Barcelos, o laudo revelou 0,75 decigramas de álcool no organismo, lembrando que a tolerância é zero. Luiz irá responder por diversos crimes que se tornaram inafiançáveis. Tivemos acesso agora ao inquérito que foi, o flagrante foi presidido pelo delegado de plantão, o doutor Eudes, né, ele entendeu que o autor infligiu os dois dispositivos do Código Nacional de Trânsito que refere-se a dirigir sobre efeito de álcool e também provocar lesões corporais na direção de veículo. O somatório das penas, né, não sugere o arbitramento de fiança, como havia sido progitado. E ele já representou, e já foi acatado pelo juiz, já foi decretado a prisão do condutor do veículo. Porque as penas somadas dão cinco anos e não quatro, como o Instituto da Fiança estabelece. O carro envolvido no acidente foi levado para o pátio do Detran.